E aí E aí E aí E aí Não dá tempo né Assim Agora aquela Tem uma oito né Nossa linda linda Tá bem Elas vão até onde? Até onde vão? Pinhão? Até uma pertinho aí É um, né? Vou botar um fijador aí pra ver Tem fogo lá na casa É uma oito, né? Tem fogo lá, filho Ainda quinze bagunces, caminhão Correto Corral, filho Ainda oito bagunces, caminhão Vamos testar a linha aí Vamos ver se tá bom o serviço Abraço pra vocês Valeu Corral, filho Ainda oito bagunces, caminhão Graças pra vocês Bom trabalho aí, viu? Correto Bom trabalho aí Obrigado, senhor Obrigado 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 Trabalho aí Correto 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 Quanto a PN fica? A de meia contra aquilo ainda. Meia dúzia mais de vagões rápido. Meia dúzia? Correto. Tudo bom, hein? Tchau. Um abraço para ti. Bom trabalho aí. Tudo bom para ti também. Tudo bom para ti também. Eu também. Bom trabalho aí. Segura o palácio aí, Cami. Segura o palácio aí, Cami. Segura o palácio. Segura. Segura o palácio. Segura o palácio. Segura o palácio. Segura o palácio. Tem carro ali, ó. Acerta o carro ali. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL